Uma oportunidade aos moradores dos distritos. Na próxima semana, a Agência do Trabalhador de Moarama vai realizar entrevistas de emprego em Serra dos Dourados e Santa Elisa. Serão duas ações nos dias 23 e 27 de janeiro. Nós aqui na agência estamos fazendo um trabalho de descentralização dos nossos atendimentos. Já que não estamos encontrando trabalhadores aqui no município sede, também estamos indo para os distritos. Mas para isso as indústrias, as empresas precisam também trazer comodidades, principalmente o transporte. Em razão disso, firmamos a parceria primeiro no dia 23 com a usina Santa Terezinha, onde acabou disponibilizando uma grande quantidade de vagas aos moradores dos distritos de Serra e Santa Elisa. Então no dia 23, das 9 até o meio-dia, estaremos na sala de catequese da igreja fazendo as entrevistas. Então são vagas como ajudante de serviços gerais, mecânico de máquinas agrícolas, motorista, no caso tem que ter a CNHD ou E, operador de colhedora e também operador de trator, que seria tratorista. Essas vagas são exclusivas a esses dois distritos. Então vocês que moram em Santa Elisa, podem também participar destas entrevistas, no dia 23, das 9 até o meio-dia. Isso é muito importante, até porque a empresa, a indústria, a usina, precisa completar seus quadros de funcionários e nós da agência estaremos lá auxiliando o RH fazendo entrevistas. Então você já pode sair praticamente empregado nesse dia. Além dessa ação do dia 23, outra também vai ser realizada no dia 27, também nos distritos. Da mesma forma, conseguimos também que essa indústria de móveis aqui em Morama, que é a Camibox, disponibilizasse também o transporte. Então no dia 27, das 9 ao meio-dia, estaremos auxiliando também o RH dessa indústria no distrito de Serra dos Orados, na sala de catequeses da paróquia. E das 13h30 até 16h, estaremos lá em Santa Elisa. Então, nesse caso, são vagas de costuras, costureiras ou costureiros, ou você tenha conhecimento ou tenha experiência, comparecer nesse dia para serem entrevistados. Reginaldo, além desses casos, dessas ações nos distritos, a agência do trabalhador oferta vagas diariamente aqui em Morama. Diariamente. Estamos aí, inclusive, a batedura de frango, para auxiliar de produção, precisamos encaminhar pessoas para lá. Então, desde que nós reabrimos aqui a agência iniciando em 2023, percebemos as pessoas, os empregadores, colocando, buscando vagas. E nós estamos enfrentando dificuldade para encontrarmos essas pessoas para serem encaminhadas. Então a gente pede também para que as pessoas venham até a agência do trabalhador. Nós estamos indo, inclusive, em busca dos trabalhadores. Isso jamais visto aqui em Morama. Para as entrevistas em Morama e nas ações dos distritos, são exigidos os seguintes documentos. RG, CPF, CNH e currículo atualizado. Para mais informações, o telefone da agência do trabalhador de Morama é o 3621-1100. stay on it. RG, CPF, CNH. fecha. RG, CPF. TARG, CPF. TARG, CPF.